Música O Repórter 10 agora escuta aqui com os policiais da Força Tática do 6º Batalhão mais uma arma tirada de circulação. A gente vai falar aqui com o comandante da viatura? Pois é, fazendo uma abordagem rotineira da Polícia Militar, encontramos esse rapaz aí com a arma na cintura dizendo ele que é para se defender, mas mesmo para se defender ou não a Polícia Militar tem que prender e trazer até a central de flagrante para ser autuado. Ele tem algum documento da arma? Ele apresentou algum documento, algum registro, algum posto que realmente ele pode dar com essa arma? Não, ele não apresentou nenhum posto, ele apenas disse que tinha comprado essa arma recentemente para se defender tendo em vista que um elemento lá da Vila Sapim, segundo ele, tinha o ameaçado e já tentado contra a sua vida. A gente vai ver aqui, o policiai vai mostrar aqui, um revólver, calibre, esse aqui que arma é assim? Calibre 38. 38. Comandante, mas a gente está vendo aí que uma das munições já está pipocada. Ele já usou essa arma. Segundo ele, disse que não, mas aí tem uma mudança aí que já foi tentado dar um tiro. E ela não detonou? Ela não detonou. O policiai vai mostrar para aí, olha, ele é o rapaz que não detonou aqui, está vendo que ela não detonou. É um revólver, realmente, aqui um 38 como relata aqui a guarnição. Tu pagou quanto nessa arma aí? Eu tenho peça. Hã? Eu tenho peça. Peça de quê? Carro, trabalho lá nos carros. Qual o seu carro que tu trabalha? No Santa Luzia ali. Santa Luzia? É, da ponte ali. Mas tu já tem passagem pela polícia? Nunca foi preso? E tu tem inimigo? Tenho. Só eles mesmos que estão tirando de uma mina. Mas essa arma aí, tu pagou quanto nela? Ah, são dois mil reais. Dois mil reais. Mas aí tu sabe que uma arma dessa sem porte, sem resisto, sem nada aí, é crime. Eu sei, mas esse cara estava atirando em mim direto lá na rua. Estava atirando em ti? Como foi que tu fez com esse rapaz? Rapaz, ele roubou o salário do meu primo, eu pedi para ele devolver. Ele, mas outro colega dele. Aí ele não devolveu. Aí quando eles vieram drogados de lá, já vieram e vieram e vieram atirar em mim. E são de onde eles? Eles ficavam ali na Vila Nova. Vila Nova com a região? Para tirar do escorão ali. Aí você comprou essa arma para se defender? Foi. Mas não foi para fazer mal, nem assalto, nada. Mas você andava de quê? De carona? Já era. Eu ia por rio com o menino. Por rio com essa arma na cintura? É. Aí foi abordado pela força tática do 6º Batalhão? Foi. É, segundo o que ele informa aí. Diz que pagou agora recentemente, comprou esse revólver, para a defesa pessoal. Mas, como eu já havia falado anteriormente, defesa pessoal ou não, ele não pode andar com essa arma e tem que ser feito esse procedimento legal. Essa arma, ela é de uma empresa de segurança? Pode ser também, comandante? É, tudo e... Pode ser, né? A polícia civil, a gente vai entregar a polícia civil, ela vai investigar para saber a procedência dessa arma de fogo, né? Qual é o procedimento agora da polícia? Ela é apresentar o delegado e o delegado vai fazer o procedimento do posto legal de arma de fogo. Sargento Torres, a sua equipe aqui consegue tirar mais uma arma de circulação e a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10.